Mais de 414 mil empregos com carteira assinada foram criados no Brasil em novembro. Os números foram divulgados pelo Ministério da Economia com base no Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED. É o melhor resultado desde o início da série histórica em 1992. A vendedora Vera ficou seis meses trabalhando em casa por conta própria, até que conseguiu ser contratada nessa loja de calçados e bolsas. Eu voltei a procurar emprego e com um mês eu já fui selecionada para trabalhar. A conquista de Vera é um reflexo do que ocorre no país. O Brasil abriu mais de 414 mil vagas de trabalho com carteira assinada em novembro. Os números foram divulgados pela Secretaria de Trabalho do Ministério da Economia. Além de ser o melhor resultado entre todos os meses da série histórica iniciada em 1992, foi o quinto mês consecutivo de saldo positivo. Os números, desta vez, puxados pelo comércio e setor de serviços, confirmam a retomada da economia brasileira. O Brasil está surpreendendo o mundo. As reformas prosseguiram, um ritmo um pouco mais lento, mas elas seguem acontecendo. E a economia brasileira voltou em ver como poucos acreditavam, como eu tinha antecipado, minha expectativa é que isso pudesse ocorrer. Santa Catarina, Paraná e São Paulo se destacaram na criação de empregos. E apenas 6% do total foram empregados temporários. Se a demanda estiver forte como ela está agora, e a recuperação da economia vigorosa, como nós temos vivenciado ao longo dos últimos meses, é de se esperar que um percentual relevante desses trabalhadores temporários sejam efetivados em contratos por prazo indeterminados dentro das empresas. Mas o foco do governo já é 2021. Ainda não podemos abrir detalhes, não entendemos que é um momento oportuno, precisamos conversar com o ministro e, obviamente, o presidente da República que tem essa prerrogativa de determinar por onde nós caminharemos, mas certamente esse é o nosso objetivo. Obrigado. Obrigado. Obrigado.